Salva senhores, Sobrevivente 428, 11ª edição, Preco Sotático 33-11 de Albson Caveira. Quero falar nesse momento aqui um pouco na pessoa do senhor Aldemir, que encontra-se sentado ao lado dos senhores. Senhor Aldemir, quero dizer ao senhor que você possa aproveitar cada momento desse curso que será ministrado aí, que o senhor possa honrar a camisa que o senhor está vestindo nesse momento, que o senhor possa adquirir, absorver o máximo de conhecimento. Senhor Aldemir, você é capaz. Eu me orgulho de hoje ter um conterrâneo aí sentado onde estive sentado um dia, mas sair como vitorioso. E sei que o senhor também vai conseguir, seu Aldemir. Honre, honre a sua família que está torcendo aqui no Maranhão por você. Honre, seu Aldemir. Aproveite cada momento que você é capaz, assim como os demais senhores que encontram-se nesse momento aí ao lado dele. Portanto, boa sorte aos senhores. Selva!